Trazer a sociedade para discutir o que se espera, em primeiro lugar, de um código penal e a partir dessa conclusão do que se espera com o código penal, ver que código penal que a gente quer. Mais um tema para esse nosso debate de hoje, crimes na internet. A advogada Gisele Truze traz aí um depoimento para a gente. Olá pessoal do Salar Debate, meu nome é Gisele Truze e eu sou advogada especialista em direito digital. Hoje no Brasil não há legislação específica para os crimes eletrônicos, mas isso não significa dizer que a internet é um mundo sem leis. Cerca de 95% dos crimes praticados através dos meios eletrônicos já são enquadrados no nosso código penal. Com a reforma do código penal há uma nova seção específica dedicada aos crimes eletrônicos. São criados dois novos crimes, o artigo 209 e o artigo 210 do novo código. No artigo 209 define-se o crime de acesso indevido a dados ou sistemas informáticos. Esse crime é punido com seis meses a um ano de prisão ou multa. E ele tem duas agravantes. A primeira é que se do acesso indevido resultar na obtenção de dados privilegiados, informações privadas, sigilosas, segredos comerciais. E a segunda agravante é que se essas informações sigilosas forem realmente divulgadas. Já o segundo crime, tratado no artigo 210 do novo código, ele define a sabotagem informática, que é a interferência no funcionamento de sistemas informáticos ou na comunicação de dados. Esse crime é punido com um ano a dois de prisão. e a agravante é que se a vítima for administração pública. Muito obrigado a Gisele Truze, advogada, pelo seu depoimento enviado gentilmente pela internet. Meus Carlos, como você falou no início...